Noventa e oito Estamos de volta com Central noventa e oito, a gente falando sobre vacinação, sobre a chegada dos imunizantes, sobre essa possibilidade de cidades e estados comprarem doses da vacina caso o plano nacional de imunização tenha aí alguma falha. E a gente acompanhando tudo muito de perto, a ansiedade é grande pela vacinação e a gente vai falar um pouquinho agora sobre a situação de Belo Horizonte, Central noventa e oito recebe doutor Carlos Starley, médico infectologista do comitê de enfrentamento da covid-19 aqui na capital mineira. Bom dia doutor Carlos Starley, seja bem-vindo ao Central noventa e oito mais uma vez. Obrigado Carol, é um prazer enorme estar com você. Bom dia, bom dia Paulo, bom dia João, bom dia a todos. Doutor Carlos, agora eu vou ter a oportunidade de falar mal de você olhando na sua cara, que bom. Que coisa boa Paulo, você pode falar mal o que você quiser. Não, não é uma brincadeira, é porque a gente faz críticas aqui, algumas críticas a algumas coisas que a gente vê e aí as pessoas dizem assim, ah mas por que você não fala isso direto? Não, a gente fala, a gente fala aqui com uma repercussão do que a gente vê e também ouve o outro lado o tempo inteiro. E como os ouvintes ficam fazendo essa provocação, eu estou fazendo essa provocação para você também. Prazer enorme falar com você sempre. Mais uma vez é um grande prazer falar com você. É, a gente já estava com saudade do doutor Carlos Starley aqui no Central noventa e oito, sempre trazendo explicações muito claras para a gente aqui no programa. E aí doutor Carlos, o momento atual aí é todo mundo nessa ansiedade pela chegada da vacina, né, por acelerar esse processo de vacinação no Brasil, em Minas e em Belo Horizonte. Conta pra gente como é que está essa situação aqui na capital mineira, em que pé estamos, está dentro do previsto, como é que está a situação aí da imunização dos belo-horizontinos? Bom, Carol, está dentro do que é previsto, né, dentro do que é possível, porque Belo Horizonte vem seguindo o que o Plano Nacional de Imunizações estabeleceu. Então, nós não podemos fugir em nada ao programa nacional. Isso vem sendo conduzido pelo setor de epidemiologia e imunizações da prefeitura, né, e nós do comitê basicamente acompanhamos esse processo, mas toda a logística, ela é desse setor da Secretaria Municipal, que tem uma experiência enorme em vacinação. Nós temos aí uma rede de vacinação enorme em Belo Horizonte, competente e com experiência suficiente para vacinar a população toda. Isso é feito rotineiramente com influenza, é feito com outras vacinas, né, são mais de, quase, mais de 200 postos e centros de vacinação. Então, logística existe, tem que chegar vacina, esse é que é o problema. Doutor Carlos, até em relação a isso, a gente viu que o Ministério da Saúde fez uma recomendação nessa próxima remessa para os estados e municípios utilizarem todas as vacinas que chegarem, porque virão outras mais para o reforço. Eu não sei se o comitê tem esse poder, né, de instruir a Secretaria Municipal de Saúde, como você disse, nesse quesito de vacinação, mas se não o seu olhar como infectologista, você acha que deve fazer essa vacinação com todas as doses ou diante desse cenário de atrasos das vacinas, é melhor esperar e fazer a reserva da segunda dose? Bom, aí vai depender da vacina. A vacina da AstraZeneca, ela é uma vacina que é feita a primeira dose e a segunda dose, o ideal, que seja feita 12 semanas depois. Nesse caso, não tem menor problema, chega sim, deve chegar a vacina nos próximos três meses, vezes isso está previsto, isso está acordado, e já com uma dose, ela já confere uma capacidade de imunização muito boa. Então, essa logística, já a Coronavac... A gente teve um probleminha aqui com o sinal, com o doutor Carlos Starlin, está aqui com a gente, infectologista do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de BH, falando sobre a situação atual do município, da capital mineira, em relação à imunização. Conseguimos reconectar o sinal aqui, doutor Carlos, a gente teve um probleminha aqui, deu uma travada, mas pode continuar o raciocínio aí para a gente, por favor. Então, eu estava dizendo que quando é a vacina da AstraZeneca, você tem um intervalo de três meses, são 12 semanas, aí dá tranquilo. A Coronavac tem um intervalo um pouco mais curto, e aí tem que realmente garantir que deve ter uma suplementação do estoque de vacinas. Se isso acontecer, não tem o menor problema, você pode vacinar quatro semanas depois, vacina todo mundo, quatro semanas depois, você faz a segunda dose. A imunização acontece aproximadamente de 14 a 21 dias após a segunda dose, nós vamos chegar naquele patamar de imunização que os estudos de fase 3 mostraram. Doutor Carlos, o pessoal perguntando aqui, só para a gente esclarecer também, quem que já foi vacinado, os grupos prioritários aqui de BH? Algum grupo já foi aí 100% vacinado, profissionais da saúde? A gente está em que fase nesse momento aqui na capital mineira? Qual que é o próximo passo aí, né? Claro, a gente dependendo da chegada dos imunizantes. A grande maioria dos profissionais de saúde, aqueles que trabalham em hospital, trabalham exatamente no atendimento direto aos pacientes, eles, a grande maioria, já foi vacinado. Então agora entra nos grupos, ou outro grupo também, percentual grande, praticamente 100% dos pacientes acima de 90 anos. E agora começam as faixas etárias mais baixas, entre 70 e 80, entre 80 e 90. Ou seja, isso há um cronograma, como eu disse, ele é feito pelo pessoal da imunização do setor de epidemiologia, da Secretaria Municipal de Saúde. Isso vai sendo executado na medida que as vacinas forem chegando. É muito preocupante essa questão do fornecimento das vacinas, porque o atraso favorece a replicação viral. Então, o surgimento de variantes, de mutações e, consequentemente, variantes que podem favorecer muito ao vírus. Então, essas variantes, elas são mais, pelo menos a variante inglesa, a variante de Manaus, elas têm uma capacidade de transmissão maior. Ou seja, nós não podemos deixar o vírus viajar. Quanto mais o vírus viaja, mais ele pode ficar diferente, ou seja, sofrer mutações e o que pode conferir a ele uma maior competência para infectar as pessoas. Além disso, além de ficar mais competente para infectar, isso, consequentemente, leva a uma exaustão do sistema de saúde. Nós vimos isso acontecer em Manaus e devemos ver isso acontecer em várias outras regiões. estamos vendo hoje aqui em Minas, no Triângulo, que tem uma conexão muito grande com São Paulo. Então, o interior paulista está vivendo um problema, um momento muito ruim. Vocês estão vendo a Araraquara em lockdown por causa da circulação de cepas variantes, de variantes que tenham a maior capacidade de infectar as pessoas. Eu quero falar um pouquinho sobre a vacina. Uma questão que sempre se discute é a questão da participação da iniciativa privada na compra de vacinas. Existe até a proposta de alguns segmentos da iniciativa privada, um desses segmentos liderados pela empresária Luísa Trajano, a FIENG, aqui em Minas Gerais, também já se posicionou dessa forma, de adquirir vacinas e repartir essas vacinas em 50% das adquiridas para uso das atividades particulares para distribuição em rede privada e 50% para distribuição em rede pública. Como é que você vê isso? Você acha isso positivo? A entrada da rede privada na compra de vacinas poderá agilizar esse processo de imunização? que, pelo que você acabou de falar, é uma grande preocupação, porque quanto mais demorarmos para imunizar, mais chance da infecção ou do vírus circular rapidamente. Paulo, é claro, a rede privada entrando nesse processo acelera a imunização. Agora, nós temos que seguir o que é estabelecido, o que foi estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações. Porque se nós começarmos a vacinar sem um critério, ou simplesmente o indivíduo pode pagar, ele vai lá e compra a vacina e se imuniza, isso não garante que nós vamos ter uma menor pressão sobre o sistema de saúde. Foi estabelecido esse cronograma exatamente pelo fato das pessoas mais idosas terem o maior risco de infectar e demandar o sistema de saúde. Isso é um problema, nós todos vimos isso acontecer. Entretanto, com a entrada do setor privado seguindo as normas do PNI, eu acho que nós vamos conseguir ir vacinando progressivamente os grupos mais susceptíveis e, com isso, reduzir esse risco. Agora, tem que garantir que essa regra vai ser respeitada por todos os setores, por todos os agentes privados do sistema de saúde. E o que é mandatório é que o sistema público tenha um quantitativo de vacinas que permita vacinar as pessoas de forma equânime, independentemente da capacidade financeira do indivíduo. É normal. E, João, então, deixou a questão aí sobre essa questão do retorno às aulas aqui em Belo Horizonte, Rede Municipal de Ensino. A gente tem alguma novidade, está em debate aí, tem alguma reunião hoje prevista para falar sobre o tema? Porque temos aí também pais responsáveis aí muito aflitos com essa questão de voltar a ter aulas presenciais na cidade de BH. Bom, Carol, esse assunto vem sendo discutido desde o ano passado. Existe esse debate sobre o retorno a atividades presenciais há bastante tempo. E isso vem sendo debatido, vem sendo discutido pelo comitê. Quase em todas, quase todas as nossas reuniões, esse tema, ele é abordado. Nós temos tido um cuidado muito grande por um aspecto que é fundamental. Os nossos índices de infecção no Brasil quase nunca estiveram abaixo de 200 casos por 100 mil habitantes, que é um índice considerado muito elevado. Então, quando abaixa aqui em Belo Horizonte, nós até conseguimos chegar a menos de 50 casos por 100 mil habitantes. Isso num período muito curto de tempo. Depois voltou a subir. Então, é claro que quanto maior, quanto mais o vírus circula na comunidade, maior é a probabilidade dele circular também dentro das escolas, dentro das empresas, em todos os locais. Então, nós temos muita preocupação com a questão, por exemplo, de estrutura para atendimento das crianças. Que, apesar de terem quadros, em geral, mais brandos e transmitirem menos, não estão imunes à doença. E agora, com essas variantes novas circulantes, circulando, elas têm a maior capacidade de infectar pessoas mais jovens, inclusive crianças. Nós vimos acontecer, recentemente, lá em Manaus, um surto que acometeu uma aldeia Yanomani, com a morte de nove crianças, mostrando que essas cepas têm um comportamento diferente. Então, nós temos que tomar muito cuidado, olharmos a estrutura para atendimento, por exemplo, terapia intensiva pediátrica. É raro nós precisarmos de terapia intensiva pediátrica, mas isso pode acontecer. 0,1%, 0,2% de muita gente, é muita gente. Então, isso tem que ser visto com cuidado. Tem que haver uma preparação para que as estruturas, principalmente as públicas, tenham capacidade de atender essa demanda, caso ela venha a acontecer. Agora, a abertura das escolas, isso tem sido discutido tanto na rede pública quanto na privada. Deve acontecer nas próximas semanas ou próximos meses, mas ainda está sendo debatido esse assunto. E, principalmente, o protocolo de voltas-aulas. Isso tem sido revisto já há várias semanas e deve ser publicado em breve essa nova versão, que reforça medidas de isolamento, de distanciamento. E lembrando que essa é uma situação muito nova para as próprias escolas. E nós não podemos esquecer, e quem tem filho pequeno sabe muito bem, a frequência com que as crianças voltam gripadas para casa, voltam com uma infecção, com outra, acabam infectando também pessoas que estão em casa. Isso nós vimos acontecer sistematicamente com influência. E acontece com outras doenças, como escabiose, como pediculose, ou seja, piolho, sarna. Ou seja, você coloca as pessoas juntas, há uma maior probabilidade de transmissão de doenças infecciosas. E, com a Covid, não deve ser diferente. Mesmo elas apresentando uma sintomatologia mais branda, transmitindo menos, acabam transmitindo também. E isso expõe pessoas, outras, as pessoas com as quais elas convivem. E 30% das crianças convivem com pessoas de grupo de risco, pelo menos. Para a gente finalizar, existe aí uma série de tendências, de informações. E eu lia outro dia uma informação de que a volta às aulas, ela tem duas implicações aí, que devem ser entendidas por aqueles que regulam as atividades durante a Covid. E uma delas é com relação à saúde emocional das crianças. Estava até lendo um artigo numa revista internacional, que falava muito sobre isso, que em alguns lugares, e o Brasil parece que é o recordista de semanas sem aulas durante esse período da pandemia. Como é que é isso? Como é que se avalia esse... Porque a saúde emocional também faz parte da discussão da saúde. Como é que se avaliam essas duas variáveis? A necessidade de proteger a saúde e a preocupação com a saúde emocional dessas crianças? Bom, eu acho, Paulo, que isso de fato é uma preocupação. Todos nós estamos sofrendo muito com a pandemia do ponto de vista emocional. Não tenha a menor dúvida. Agora, voltar sem uma estrutura adequada e voltar em períodos de uma incidência elevada de infecção, nós vamos conviver com dois problemas. Que é a saúde emocional e a exaustão do sistema de saúde. Então, a pandemia e a circulação viral, ela traz essas consequências e essas sequelas mesmo. Nós temos que tentar minimizá-las, mas eliminar completamente, não. Nós estamos vendo sofrimento emocional de pessoas mais idosas, de jovens, e a consequência disso é que as pessoas resolvem, de repente, não respeitar mais regras e começam a fazer aglomerações, festas, clandestinas. Isso é um problema de fato. Agora, nós temos que pensar em todos esses aspectos. Isso tem sido tratado. Agora, nós temos que lembrar que a nossa estrutura, as nossas escolas, a estrutura delas para enfrentar uma pandemia, se nós olharmos lá atrás, era muito frágil. E ainda continua frágil, em várias regiões, em vários locais. Nós divulgamos na semana passada uma avaliação dos 853 municípios do Estado. Menos de 20% tinha índices que permitiam uma abertura razoavelmente segura das escolas. Então, isso mostra que a aceleração da epidemia resultante de festas, de aglomerações, compromete todos os setores, inclusive as escolas. O fato de nós não termos planejado uma vacinação adequada da população, a compra das vacinas em julho do ano passado, está comprometendo o retorno às atividades normais ao longo de 2021. E vai continuar comprometendo, porque nós temos pouca vacina, elas estão chegando à conta gota, e nós vamos passar esse ano inteiro lidando com esse mesmo problema. Então, o resultado, a consequência disso, foi exatamente a falta de planejamento para aquisição de vacinas e uma tendência à indisciplina da própria população de não respeitar regras que são fundamentais. Nós não tivemos lockdown no Brasil, Paulo, nós não tivemos lockdown em Belo Horizonte, nós tivemos restrição de mobilidade social, mas nunca lockdown como foi feito, está sendo feito em Portugal, em outros países da Europa. Isso faz com que nós mantenhamos níveis extremamente elevados de transmissão do vírus, o que acaba comprometendo um retorno mais precoce às atividades não essenciais. E a intermitência vai continuar acontecendo. Enquanto isso não acontecer, nós vamos conviver com picos e vales da epidemia. Em momentos de pico da epidemia, nós vamos ter que sim fazer restrições de mobilidade social, senão você compromete a capacidade assistencial do sistema de saúde. Está aí, doutor Carlos Starlin, médico infectologista do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 aqui em Belo Horizonte, conversando com a gente aqui no Central 98, falando sobre vacinação, sobre volta às aulas, sobre comportamento da população também, que precisa seguir os protocolos. Doutor Carlos, muito obrigada mais uma vez por esse tempinho para conversar com a gente aqui no 98. Um prazer, Carol. Grande abraço aí para o Paulo, para o João e para todos que estão nos ouvindo e vendo. Um abraço. Grande abraço e até a próxima.